Um atendimento que a comunidade precisa... 175 agentes comunitários de saúde foram nomeados pelo Prefeito Geraldo Júlio nesta quinta-feira. Com eles, a Prefeitura soma 627 nomeações para a área de saúde nesses primeiros meses de gestão. É um time que se forma para melhorar a saúde oferecida no Recife, dentro do programa de reforma e ampliação, com investimentos previstos de 25 milhões de reais na rede de atenção à saúde básica. Quando esses profissionais todos estiverem trabalhando à disposição da população do Recife, vai melhorando essas queixas, essas críticas que existem historicamente na saúde da cidade pela falta de profissionais. Então a gente já nomeou 133 médicos e mais 500 profissionais, totalizando mais de 600, que com certeza vão melhorar a qualidade dos serviços de saúde na cidade do Recife. Os agentes comunitários de saúde têm um papel fundamental no trabalho de prevenir doenças e orientar as comunidades. Os agentes comunitários de saúde são o nosso, a gente chama do exército de profissionais de saúde, que está muito próximo das pessoas nos bairros e nas comunidades. Tanto é que eles são selecionados a partir das pessoas que moram naquela localidade, naquele bairro, porque conhecem a realidade, conhecem a comunidade, e fazem exatamente o trabalho de promoção da saúde, de atuação nas casas das pessoas, fazendo a ponte entre o sistema de saúde e o cidadão, e também fazendo a ponte reversa do cidadão com o sistema de saúde, levando promoção à saúde, levando as orientações, os cuidados, e abrindo, permitindo que as pessoas tenham acesso ao serviço de saúde, quando precisam fazer a sua prevenção, a sua promoção, mas também quando precisam de algum atendimento na saúde da família, ou um atendimento especializado. É o que a UPA Especialidade faz, cuidar da saúde das pessoas.